Dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano fizeram um ato de humanidade exemplar para os nossos irmãos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul e vejam o que aconteceu. Os cantores Zé Neto e Cristiano fizeram algo maravilhoso que merecem todos os nossos aplausos. Eles fizeram um show em Cajamar, São Paulo e todo o cachê deste evento eles doaram para as famílias do Rio Grande do Sul, que essa atitude sirva como exemplo. Veja só! O Cajamar hoje vai ser doado para o Rio Grande do Sul para ajudar as famílias do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a cada um de vocês. Cada ingresso de vocês vai estar ajudando as pessoas que convidem no Rio Grande do Sul, as famílias que estão desesperadas no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado, fez? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Cajamar. Todo o cachê que vocês pagaram hoje vai para o Rio Grande do Sul. Pois é, meus amigos, que esse ato de amor ao próximo do Zé Neto e do Cristiano sirva como exemplo para todos os outros artistas. E todo o povo brasileiro que puderem contribuir, toda ajuda é bem-vinda. Agora eu quero saber de você, a sua opinião. Essa atitude desses cantores merecem os seus aplausos? Deixa nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.